Olá, como eu prometi, eu vou explicar aqui pra vocês um conceito muito importante da comunicação pra que a gente tenha uma comunicação mais eficiente com as pessoas. Pra isso, eu vou usar os meus amigos a onça, o dragão, o rinoceronte e a lhama. Eles vão fazer personagens na minha historinha pra ficar mais explícito pra todo mundo o que eu quero falar. Que é a diferença entre causa e estímulo. Um dos princípios da comunicação não violenta do Rosenberg-Marshall é que a gente aprenda a diferenciar uma causa de um estímulo. Quando a gente fala de comunicação não violenta, não quer dizer você ser fofo, meiga, nem nada assim. Você pode ser muito meiga e super sarcástica e você tá sendo bem violenta na sua comunicação. O que a gente fala quando diz comunicação não violenta é que a gente parte do princípio que a nossa comunicação normal é violenta. Porque ela tira a responsabilidade da gente e coloca a responsabilidade dos nossos sentimentos no outro. Principalmente por causa disso, né? Por outros motivos, mas esse é um dos principais. Então, a gente precisa começar, pra ter uma comunicação menos violenta e mais efetiva, a diferenciar a causa de estímulo. Então, vamos lá! Eu adoro esse exemplo! Então, nós estamos aqui com esses funcionários que trabalham juntos na empresa. A onça, o dragão e a lhama. O rinoceronte é o chefe, ok? Muito bem! A lhama, a onça e o dragão estão lá trabalhando lindamente, lá no andar do escritório. E aí, chega o chefe, passa por todo mundo, vai lá pra sala dele, que é ali, vai pra sala dele. E não fala com ninguém, não deu oi, não conversou. Vocês já sabem o que isso significa, né? Quando o chefe chega pé da vida, não dá nem oi, tinha um projeto na sexta-feira pra aprovar, isso é segunda-feira, ele já entra assim. Provavelmente significa o quê? Pensa, nossa amiga lhama, ih! Ele não aprovou o projeto, ele tá pé da vida. Meu Deus do céu, ele já tava pensando em reduzir a equipe por causa da crise. E agora que nós voltamos depois do coronga, né? Tá pior ainda, vou rodar, vou rodar, já tava com medo, meu último feedback não foi bom. Tá ansiosa aqui, ó. Lhama tá ansiosa. Batendo o pezinho na ansiedade, na ansiedade. Ficou ansiosa, ficou insegura. Lhama tá mal. Nossa, ele sempre faz isso e me deixa assim, insegura. Já o dragão, o dragão, ele tem que entregar um relatório pro chefe. A data é hoje, o Deadline. Ele tem que entregar um relatório pro senhor Rinoceronte. Só que ele resolveu sair no final de semana. Domingo ele foi dançar forró, né? Até vi ele lá no forró do domingo. E ele não revisou o relatório. Então, ele tem que dar mais uma revisadinha. Então, quando o chefe passou, ele ficou aliviado. Porque ele falou, que bom, assim, eu consigo dar mais uma olhadinha nesse relatório antes que o chefe venha me dar oi. E quando eu entregar pra ele, eu tenho certeza que tá tudo bem. E já a onça, quando o chefe passou e não falou nada, ela pensou assim, que mal educado. Não teve educação, esse ser humano? Não recebeu educação, não? Da mãe e do pai? Que história é essa? Não cumprimenta ninguém? Pensa que tá trabalhando sozinho nessa empresa? É, mal educação. Deve viver isso daí. Que absurdo. Com raiva, indignada, indignada. Você ficou indignada, né? Fiquei! Tô indignada! A onça ficou indignada. Ficou indignada com a falta de educação do chefe. Então, vamos lá. O que que aconteceu de fato? O que que realmente aconteceu? Chefe entrou, não falou com ninguém. Isso é um fato. Por que que cada pessoa dessas tá tendo um sentimento diferente? Se a causa é a mesma, a causa é qual? Ele andou pra lá. Por isso que a gente fala que não é uma causa, é um estímulo. Ela poderia dizer, a Lhama, que ela tá ansiosa porque o chefe não falou com ela. Ou seja, ela está responsabilizando o chefe. A onça poderia dizer que tá com raiva porque o chefe não falou com ela. E o dragão poderia dizer que tá aliviado porque o chefe não falou com ela. Não falou com ele. Então, será que é o chefe o responsável pelo sentimento de todo mundo? Quando a gente fala frases do tipo, tô brava por sua causa, tô triste por sua causa, você me magoou. A gente tá responsabilizando a outra pessoa pelo que a gente tá sentindo. E é isso que não é real. Então, por que que isso não é real, né? O que que diferencia o sentimento de todas essas pessoas aqui, né? Desses personagens? Se o estímulo foi o mesmo, por que que cada um tá sentindo uma coisa? Porque cada um tinha uma necessidade. Uma necessidade que foi ou não atendida. E é isso que gera o sentimento. Então, a gente tem que investigar a nossa necessidade. Qual que era a necessidade da Lhama, que tá insegura, que teve um feedback ruim na última avaliação, tá com medo de perder o emprego? Qual que é a necessidade dela? Conexão com o chefe, segurança. Ela tá insegura, ela tem necessidade de segurança, de saber que ela tá fazendo um bom trabalho, de reconhecimento, talvez. Ela precisa investigar. Você precisa investigar qual que é a tua necessidadezinha pra ficar mais em paz. Qual que é a necessidade do dragão, que saiu pra farra e tem que entregar o relatório? Foco, silêncio, tempo. Ele foi atendido, então ele tá de boas, porque ele queria foco. Qual a necessidade da onça, que ficou indignada porque não foi cumprimentada? Reconhecimento, parceria, identificação. O que que você quer? Fala pra mim. Quer ser reconhecida, afinal eu trabalho aqui todo dia e ele pensa que ele é quem? Quer ser reconhecida, entendeu, viu? Eu adivinhei. Porque aí, nesse momento que a gente entende que isso foi apenas uma causa, né? Foi apenas um estímulo e não uma causa. Para de dizer, a culpa é dele porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque eu tô cozido. A gente vai investigar a gente e entender qual que é essa coisa, qual que é essa necessidade que tá nos levando a ficar ou com raiva, ou tristes, ou felizes e vai parar de responsabilizar as pessoas. E por que que a gente faz isso? Porque a gente aprende assim na nossa cultura. O que que os pais fazem com as crianças pequenas, gente? Que eu acho que é um exemplo muito importante. Eles dizem assim, papai vai ficar triste se você não comer. Ó papai, ó papai, você não comeu, papai vai ficar triste, hein? Deixa eu ver. Ah, agora o papai tá feliz. Ai mamãe, tá muito feliz que você tirou nota 10. Nossa, tô muito feliz. O que que você tá dizendo pra criança, de forma objetiva? Eu estou feliz ou triste porque você fez algo. Então você é a responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. Você diz isso pra criança o tempo todo. Agora vamos supor que essa criança cresce, se casa, é uma moça que cresce, se casa. E um dia o marido chega em casa, chega em casa e bate nela. E fala pra ela que é porque ela não avisou que ela ia ter uma aula extra na faculdade. E ele ficou preocupado. Ele ficou triste, então por isso que ele tá batendo nela. E aí você espera que ela entenda que ele não tem esse direito. Só que você criou essa criança pra ela acreditar que é responsável pelo sentimento das outras pessoas. Percebe que complexo? A gente cria as pessoas assim. A gente reproduz esses comportamentos que segundo o macho e segundo a teoria da comunicação não violenta, são violentos. E eu concordo. É violento eu culpar você pelo meu sentimento. Porque eu tenho alternativa. É substituir uma linguagem de falta de alternativa pra uma linguagem com alternativa. É substituir a linguagem de eu tenho o que fazer por eu escolho fazer. Ah, mas eu tenho que fazer senão eu sou demitida. Tá, então você escolhe fazer porque senão você é demitida. Eu escolho fazer desse jeito, apesar que eu queria fazer daquele jeito, pra não ser demitida. Então eu tô fazendo uma escolha por algo que é necessário pra mim, que é o dinheiro pra sobreviver. Mas eu me dou autonomia em relação a isso, ao invés de culpar o mundo e as outras pessoas pela maneira com que eu me sinto. Então essa é uma das primeiras lições. O vídeo ficou longo, mas é que eu amo esse assunto e eu prometo trazer ele mais vezes, que é diferencie causa de estímulo. Então o que aconteceu foi um estímulo. Agora o que eu estou sentindo em relação a isso tem a ver com a minha necessidade, não com o que a pessoa fez. Mesmo numa traição, por exemplo. O problema é que a gente tem muitos consensos comuns sobre o que é certo e o que é errado. Mas uma traição. Ah, ele me traiu, ele acabou comigo, eu tô triste porque ele me traiu. Eu tô infeliz, eu tô sofrendo porque ele me traiu. Ok. Pode soar muito verdadeiro. Mas digamos que essa relação já tava bem ruim, eu já tava louca pra acabar esse casamento. Se ele me traiu, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Então não é a traição em si. É uma necessidade que eu tenho que foi ou não atendida. Se a minha necessidade era passar pra próxima, tipo, terminar essa relação que já não tava legal, eu vou ficar satisfeita. Se a minha necessidade era de cumplicidade, eu vou ficar insatisfeita. Porque eu queria saber o que tava acontecendo com a outra pessoa. Ou, sabe? Então qual é a necessidade? Porque daí eu vou atrás disso. Eu não fico preocupada com o que o outro fez ou deixou de fazer pra mim. Eu vou atrás de suprir essa necessidade que eu acredito que é importante pra mim. Ai, quanta coisa, né? Beijos! Obrigada a todos os supertonagens. Beijos de todos nós para vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.